Fala gente, tudo certo? Hoje é dia 2 de março de 2022, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Jonathan, Daniel Matos para mais um vídeo. Tudo certo com você? Tudo bem? Bom? Gorizada, você que precisar de manifesto, certo? Nós, eu já disse uma vez aqui, vou repetir, reforçar, nós estamos fazendo, a JM faz para você, tá? Inclusive já fizemos algum, fizemos para o Júnior, que não fez o carregamento dele, o Fabrício, Fabrício de Goiânia, né? Também nos chamou. Agora hoje o amigo Fernando também já nos contactou, já fizemos CTI com seguro de carga, já manifestamos a carga dele, a JM manifestou, ele pôde atender o cliente dele, certo? Que sem manifesto, tanto o Júnior, o Fabrício, o Fernando não conseguiriam atender, eles precisavam desse manifesto. Pessoas autônomas que não tem empresa, não tem CNPJ, não podem emitir CTI, não tem sistema para emissão. Então a gente, de alguma forma, faz, tá? A gente cobra um valor, uma porcentagem em cima, quem quiser manifestar, quem quiser saber, nos contate. Vou deixar aqui o WhatsApp da empresa JM, tá? Pode chamar, que isso daí ajuda com certeza quem não pode manifestar e não vai perder uma carga, não vai perder de carregar um material porque não pode manifestar. Chama a JM, que a JM manifesta. Beleza, gurizada? O que mais eu ia falar? Inclusive, tem que se cuidar muito quem você pede para manifestar, que tipo de transportadora você pede para manifestar porque no manifesto vai sair o nome da empresa que você vai carregar, certo? Vai sair todos os dados da empresa aonde você vai carregar e depende da transportadora, pode pegar o teu cliente direto. Então sempre pense nisso. Sempre quando você for manifestar, pedir para alguém manifestar, peça para alguém de confiança manifestar, certo? Ah, eu não te conheço, Jonathan. Como é que eu vou confiar em você? Exato, é uma coisa que você precisa conhecer quem você vai pedir para manifestar. Mas eu tenho o meu canal no YouTube e eu não colocaria a minha cara, o meu rosto aqui e faria alguma coisa para depois a minha imagem, a imagem da minha empresa ser totalmente vituperada. Então já é um ponto muito positivo para você ter confiança e manifestar com a gente, certo? E confiar que nós não vamos, nossa, a JM não irá mexer no teu cliente, que é cliente pessoal particular, cliente direto teu, certo? Aí você vai manifestar com uma empresa que você não conhece, que não tem muita divulgação, enfim, é perigoso. Pessoal que tem, eu tenho amigos meus que manifestam também, tem canal no YouTube, são pessoas de confiança, beleza? Nós, enfim, você pode manifestar e confiar. E como que eu vou saber, Jonathan? Você vai ver com o tempo se nós vamos mexer no teu cliente direto ou não. Vai me ajudar porque eu peço um valor, certo? Não vou manifestar, não vou colocar todo o seguro de carga, porque nós temos a obrigação de acionar o seguro, certo? A franquia do seguro que não é barata, se der algum BO. Então não tem como fazer de graça, né, gurizada? E o serviço que dá, quando não se tem o XML é muito mais demorado para fazer. Então se você precisar manifestar, chame aí a JM. A JM manifesta para você com muito carinho, com muito amor. ajudando quem a gente pode ajudar e também sendo ajudado. Uma corrente do bem, todos são beneficiados. Beijo na tua alma e inscreva-te no canal!